Olha só que presente incrível da DigiArt, ganha agora WinX DVD RIP Platino, isso mesmo, basta acessar o link na descrição, basta colocar o seu e-mail. Com essa ferramenta você vai conseguir fazer o RIP ou nesse caso converter algum arquivo de evento como casamento, talvez aniversário de 15 anos e outros tipos de arquivos também. Então é só você converter para o formato mais utilizado como por exemplo MP4, também é possível adicionar legenda, fazer pequenos cortes e muito mais, depois é só fazer o RIP ou converter e pronto. Acesse o link na descrição e ganhe agora. Do Disney para essas outras ferramentas, 30GB liberado. Será mesmo que a Microsoft corrigiu o problema dos quase 9GB de espaço em diz que não podia ser excluído? Cara, alguns dizem que sim e outros dizem que não. No entanto, com o Disney você consegue fazer uma limpeza completa. Acesse ele, execute como administrador, depois clique aqui em limpeza de disco e depois clique em verificar após marcar todas essas caixinhas de diálogo aqui. Beleza? Só para você ter uma ideia de comparativo, olha só o PC Manage da Microsoft mostrando 4GB de arquivo temporário. No entanto, olha só a quantidade de giga que o Disney conseguiu encontrar. Também vou acionar a limpeza de disco do Windows e também o limpador de arquivos da Kaspersky. E vocês vão ver a diferença. Na guia de desempenho, para quem utiliza o antivírus da Kaspersky, você tem aqui essa opção de verificar o PC. Ele vai então verificar quanto giga ou espaço que você pode liberar de arquivos temporários. No entanto, preste bem atenção aqui. 3GB, 4GB, 13GB. Isso de arquivos desnecessários. Relatórios de erro do Windows. Entendeu? Olha o tanto de arquivo aqui. E observe aqui. 103GB. Guarde essa informação. Descolocar o C. Olha só. 103GB. Beleza. Guarde essa informação aqui. Porque no final você vai ver a diferença de espaço que a gente vai ganhar. No entanto, isso aqui é assustador. 3GB, 13GB, 4GB. E se você descer mais aqui, arquivos temporários. Que é o mesmo que o Kaspersky também conseguiu encontrar. E arquivo de instalação temporário. Observe aqui que o PC Manage encontrou 4GB. De acordo com o do Dismi aqui também está dentro do padrão. Mas só que nós temos aqui 4GB de arquivo. Quase 5 na verdade. De arquivo de instalação do Windows temporário. E também aqui, na limpeza de disco do Windows. Observe que não vai encontrar também praticamente nada. Está escondendo de você. Nem o antivírus da Kaspersky conseguiu encontrar tamanho, quantidade de giga para excluir. 163MB. Cara, tem alguma coisa errada. O PC Manage também é apenas 4GB. Mas como assim o Dismi conseguiu verificar tudo isso? Agora eu vou clicar aqui então em limpar. Utilizando o Dismi. E olha só, meu nobre. A diferença do Dismi para essas outras ferramentas. 30GB liberado. Onde o PC Manage encontrou apenas 4,3. Onde o Kaspersky 160MB. E a limpeza de disco do Windows também. Encontrou muito pouco. Agora olha o comparativo aqui. 103GB antes da limpeza. 134GB. Ou seja, liberou praticamente 31GB com respeito a limpeza do sistema. Para mim, o Dismi é a melhor ferramenta para limpeza de sistemas Windows. Está comprovado agora para você. Mostrando aqui na prática na minha máquina real. Outra coisa que eu vou fazer é utilizar a nossa ferramenta. No caso, um script que faz não só a limpeza do sistema. Nesse caso, eu tinha feito a limpeza, né? Mas também a otimização do seu disco SSD-NVME. Essa ferramenta é exclusiva do nosso canal. E sim, ela otimiza o trim. Observe aqui que essa ferramenta que eu estou utilizando. Que você vai encontrar todos eles na descrição desse vídeo. Ou primeiro comentário fixado. Para você poder utilizar. Esse que você está vendo aqui agora é exclusivo do nosso canal. Ele tanto faz a verificação da saúde do seu disco. Quanto também verifica, nesse caso, a velocidade de leitura e gravação. E faz uma otimização do trim. E também no boot do Windows. Tudo de forma oficial. Então, você vai encontrar esse script aqui no primeiro comentário. Fixado assim como o Disney e as outras ferramentas. E aí, gostou? Até no nosso próximo vídeo. Grupo Ciro Digital.